Tudo bom senhores, me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro. E o tema do vídeo hoje, na verdade vai ser 3 vídeos gravando, sequencial, hoje, amanhã e depois. O que é o mini índice? Pra mim o mini índice é a quarta coisa mais perigosa no mercado. Talvez o produto, talvez não, tenho certeza, é o produto mais popular do mercado. É o produto que tem um desastre na mão dos day traders, dos day traders profissionais. E é um produto muito importante, diria pela alta liquidez dele, pra fazer muita estratégia interessante, como red, delta red. Como operar o próprio índice e pra volatilidade dele e justamente a altíssima liquidez que ele tem. Vamos de vídeo, vai. Então voltamos e vamos falar o que é o mini índice, o famoso comprei bolsa. Nós temos o Ibovespa aqui dolarizado, mas eu vou desdolarizar ele, deixar ele de um modo que todos vão compreender. Mas primeiro eu vou limpar tudo o que está exposto nele, barra de estudos. E vou colocar aqui o Ibovespa. O Ibovespa também tem bastante estudo nele, desculpem. O Ibovespa. Primeiro pra você entender o mini índice, você tem que entender o que é o Ibovespa. E o que é o Ibovespa? O Ibovespa nada mais é do que, se você vir aqui no Profit, cotações, composições do índice e aqui vai ter o Ibovespa. Ele é a composição. A última vez que eu olhei eram 82 empresas, mas com certeza hoje tem mais. Como a Pets, ela é uma coisa recente. Cash é uma coisa recente no Ibovespa. Lwsa3, Bepan é recente. Então eles vão adicionando e tirando empresas. E aqui é uma cesta de empresa que compõe o Ibovespa, que é esse índice. É simples isso. É só você clicar no seu Profit, vir aqui em cotações. Aí você vai ter o gráfico e você vai entender o que são todas as empresas que representam o índice Ibovespa. extraído do Ibovespa, que é este valor aqui de 116.430, à vista, foi criado o índice futuro dele. É um derivado do Ibovespa. Você tem o Ibovespa à vista, que é esse. Aí você tira ele e você cria um derivado dele. E qual seria o derivado dele? O IndieFoot, que é o famoso índice cheio. Isso daí é um linguajar periférico, né? O índice cheio, no mercado se fala comprou bolsa, e o pequeno comprou o pequeno. Então você tem o à vista, você tem o índice, que é esse aqui que está na tela, você tem o mini índice e você tem o ETF dele, que é o BOVA. Então você tem a estrutura do à vista, um, dois, três, quatro. Quatro estruturas. E esse aqui é o famoso índice. Porém, quanto que custa um contrato de índice? Você vê que o contrato de índice, ele é comprado por múltiplos de 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Ele custa 583 mil reais e 525. Então ele custa meio milhão de reais, né? Peraí, eu coloquei errado aqui. É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E eu não sou tão habilidoso assim em vídeos na internet. Este é o valor dele. E se a gente dividir ele por 5, dividir por 5, já que ele é um múltiplo, é 116. Aí se você colocar menos 20%, você chega ao valor de 23.341. Que é o valor do nosso mini contrato. É, errei por alguns reais da conta ali, tem umas porcentagens ainda mais, mas é só você fazer ele redondo. Então aqui, deixa eu apagar tudo isso. Você tem o mini índice. Então você tem o IBOV à vista, aí dele você tem o índice, aí do índice 20% de um único contrato, você tem o mini índice. Chegamos ele. Pô, e pra que que serve o mini índice? Ele é o parâmetro do IBOV, o IBOV é a cesta das ações, as ações valorizam, o IBOV sobe, as ações desvalorizam, o IBOV desce. E qual que é a diferença do IBOV para o índice? A taxa de juros. O IBOV, ele é à vista, e o mini, ele tem a taxa de juros. Aqui tá 116,680. O IBOV vai tá 116,400. Vai chegar uma hora perto do vencimento desse contrato, é variável, que ele oscila, que eles vão se encontrar o valor do IBOV e do mini índice. Mas sempre o mini índice, ou ele tá um pouquinho pra trás, ou um pouquinho pra frente. Raras as vezes que eles vão tá intercalando em contrato rotativo. Só lá na frente, perto do vencimento, aí é muito comum você olhar pra um e pra outro e tá parelho. Aí você tem a estrutura do mini índice, que é 20% de um contrato dos 5. Eu sei que é complexo. Tem os 5 daquele contrato maior, que é o IndieFoot, que não tem como comprar 1, 2, 3, o mínimo é 5. Então você corta esse 5 em 1. E desse 1 você pega 20%. E aí você chega ao índice futuro. Ele é o ativo de mais alta liquidez na nossa bolsa. Hoje por negociado nele, aqui 479 bilhões. E aqui o número de negócios é uma coisa de maluco. E ele teve uma valorização de 1,74. O IBOV deve ter tido uma valorização um pouquinho melhor. É só nós olharmos aqui. 1,85. Então ele é um derivado do índice cheio, que já é um derivado do IBOV. Ele é a terceira estrutura. Que representa a soma de todas as ações pesadas. Dentro dessas ações, nós temos Petro, Vale e Itaú. Que é o Itube, né? Eu não vou colocar o código não. Vai, Itube. Essas três são as que tem o maior peso em percentual. Em torno aqui de 10%, aqui em torno de 13%, aqui em torno de 12% do IBOV total. Só aqui já dá um belíssimo porcentagem. Mais de 35%. Aí você tem o segundo escalão, que já começa com o Bradesco. Banco do Brasil. B3SA3. JBS. Aí você tem a BEV. Aí você tem as elétricas também. As elétricas eu diria que seriam o terceiro escalão, né? E cada uma dessas aqui, o Bradesco é quase 8%. Santander, entra aqui o SAMB. O SAMB11. Aí você tem o primeiro escalão, quase 30%. Aí você tem o escalão que aqui o Bradesco representa uns 8%. B3SA3 representa uns 6%. BBAS uns 5%. JBS mais uns 5%. Aí você tem a BEV. Você tem Vale. Você tem a CSNA. Ah, você tem a Uzi Minas. Você tem as empresas que vão ter uma representatividade de peso ali. Então, primeiro escalão. Segundo escalão. Aí vai vir o terceiro escalão, que entra muita elétrica. Onde entra a Vale. Onde entra o varejo. Magalu. L-Ren. Onde entra também a Rente. A Localiza. Que é a L-CAM. E você começa a ter a estrutura do IBOV. Tendo a estrutura do IBOV. Você tem o primeiro derivativo futuro, que é o índice. E você tem o pequenininho, que é o Mini Índice. Que é equivalente a 20% do índice. E o Mini Índice, pelo fato dele ser a coisa mais líquida e mais operada, ele é a mais robotizada. Tanto um robô Black Box, que seriam os robôs de setups. Que ele vai dar uma condução, ele vai entrar e ele vai sair. Por exemplo, você coloca a média de móvel de 9. E aí ele vai comprar quando romper e vai vender quando romper para baixo. Setup bem simples. Ou um Inside Bar. Ou um PFR. Ou uma Shitting Star. Isso é um robô Black Box. Ele vai trabalhar automático. Tem bastante no Mini Índice. Mas o que mais tem são robôs quantitativos. Que é o famoso HFT. O High Frequency Trading, que é o robô de algoritmo. Esse daí é o que os bancões gostam de usar. E esse é o que destrói, que faz o caos. Fora isso, tem as pessoas que operam. Um exemplo. Por exemplo, aqui. Uma entrada. Com Stop na Mínima. Gráfico parado. Ah, beleza. Todo mundo é um gênio. Aqui. Um pequenininho Inside Bar. E tem muita gente que compra esses sinais. E aí vai transformar. Mas, entenda. Para fechar o vídeo. Um contrato custa R$23.363. R$23.336. Deixa eu deixar uma fonte legal. Isso aqui é o preço de um único contrato. Tem cara que opera isso com R$1.000 na conta. Quantas vezes o camarada com R$1.000 está alavancado? R$22.000. R$22.000. Um único contrato, o cara, com R$1.000 está 22 vezes alavancado. Já está pensando o que eu estou pensando, né? Tragédia, né? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos. Esse é a parte 1 do que é o mini índice. A parte 2, vamos mostrar a estrutura dele. E a forma de trabalhar em day trade, swing trade. E a parte 3 é algumas operações possíveis. Certo? Se inscreva no canal. E não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e ajudar a crescer. Valeu, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.